Música Josiane Viana Amapá 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 a diversidade, riqueza e amor, que carregamos o que mais tem de profundo, que são as nossas raízes, a nossa cultura, o nosso laço familiar e de amigos, e que possamos representar todo o nosso Brasil, o meu bonito, o meu Amapá e o nosso Brasil. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto A Miss Brasil Terra 2024 é a Miss Amapá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Miss Amapá, belíssima, mereceu com todas as honras, todas são belíssimas, você deu o seu melhor, eu quero desejar os parabéns. Vou te fazer uma pergunta, é difícil, mas quais suas primeiras impressões com uma Miss Brasil Terra 2024? Boa noite novamente a todos. Primeiramente, muito obrigada por todo o carinho, toda a torcida, todo o apoio. Eu espero e irei representar o Brasil com personalidade, com força e eu espero que possa orgulhar a cada um de vocês e que a minha voz venha a ser um eco de esperança. Obrigada! 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 Obrigada!